Alô, alô pessoal do YouTube, tudo certinho aí? Beleza? Vamos falar sobre 2018? O que você espera do ano novo? Como todo mundo, né? Espera realizar aquilo que não conseguiu realizar no ano passado, porque 2017 foi bravo, não foi? Mas agora é hora de comemorar a chegada de um ano de Júpiter, o planeta da expansão, do otimismo, da sorte e da alegria. A energia jupiteriana é rica em habilidade para realizar, administrar e aperfeiçoar aquilo que os outros criam. Por isso, 2018 promete ser um ano excelente para aprender e também para ensinar. A fé, a religiosidade e as leis terão destaque especial na vida das pessoas e dos países. Mas é preciso tomar cuidado com o excesso de otimismo, hein? Que pode te levar a acreditar em pessoas, planos e situações que dificilmente darão os resultados que você imaginava. E o que torna esse ano de Júpiter totalmente especial ou muito especial é o fato de o planeta estar em escorpião, o signo da sempre misteriosa e poderosa oitava casa astral. Se de um lado pode acentuar a sua capacidade de reformar, de transformar, pode também estimular decisões emocionais precipitadas e excessiva atração pelos prazeres. É muito importante saber e se preparar, hein? Júpiter em escorpião pode trazer vitórias grandiosas e surpreendentes, mas também fracassos retumbantes, tá? Dito isso, vamos então às previsões para o seu signo. Aquário, alô, alô Aquário, vamos conferir o que os astros estão reservando para o seu signo no ano novo, hein? Lembrando que Urano, seu regente, vai entrar no signo de touro. É uma mudança muito importante para você, viu Aquário? Olha, intercâmbios, contatos sociais e amizades podem dar um grande impulso aos seus sonhos em 2018. Você é uma pessoa idealista, né? E vai entrar em sintonia com as suas maiores aspirações. Planos importantes podem se tornar realidade, sim, mas não deixe a vida familiar sem atenção, tá certo, Aquário? Agora, o setor profissional. Os astros vão mexer com as suas ambições e a oportunidade que você tanto espera chegará por indicação de alguém influente. Entre 10 de março e 10 de julho, pode se deparar como entraves, mas explore a sua habilidade para improvisar. E a saúde, hein? Neste ano, Aquário, Marte vai dar mais coragem para tudo, né? E vai, inclusive, reforçar a sua vitalidade física. Mas não permita que preocupações ou cismas minem as suas forças e também o seu vigor, beleza? Muito ou pouco dinheiro, hein, Aquário? O que será que vem por aí? Olha, sua estabilidade material virá mais do trabalho do que de golpes de sorte. Há chance de aumento salarial como recompensa por seu empenho. Também não faltarão, não faltarão, boas ideias para melhorar a sua renda, hein? A paquera promete? Olha, sua vida social ficará animada e como a sua companhia será mais disputada, tudo isso pode ajudar você a atrair as pessoas num piscar de olhos. Marte envia vibrações especiais entre 16 de maio e 14 de novembro, tá? Tudo certo na vida 2, Aquário? Hum? Os avanços que terá no aspecto profissional deverão permitir realizar alguns planos com a pessoa mamada. Mas entre 10 de março e 10 de julho, as preocupações da carreira poderão sugar mais do seu tempo. Se perceber que a sua união pede mais diálogo, resolva o que for preciso em comum acordo com a pessoa amada. Tá certo, Aquário? Aí foram as previsões para o seu signo no ano novo. As previsões muito mais completas você encontra na Astral 2018 e nas minhas outras revistas de previsões em todas as bancas da cidade. E vamos ficando por aqui, agradecendo a sua companhia, você que se inscreve no meu canal, muito obrigado, né? Mais de 120 mil inscritos em 2017, quanto com você para a gente chegar a 200, 300 mil em 2018, tá certo? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em 2018. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em 2018.